Este vídeo é um oferecimento de Rocks Mais Sabor, restaurante, cafeteria, padaria, agora com Disque Marmitex. Centro Automotivo Janelão deseja a todos um Feliz Natal. Olá pessoal, eu sou o Rogério Araújo, hoje estou aqui disponibilizando algumas das minhas fotos do meu arquivo, eu devo ter cerca de 4 mil fotos de piedade antiga. Mas hoje eu estou disponibilizando algumas para desejar um Feliz Natal, agradecendo claro a todo o pessoal que curte as nossas estripolias aí na internet e claro agradecendo a patrocinadores, eu peço para os amigos também avisarem os patrocinadores que viram o anúncio no blog Melhorias para a Piedade e nos nossos vídeos, por favor, também avisarem que nesse vídeo que eu estou colocando são fotografias antigas de piedade, também agradecendo ao Renato Jordão Leite, que é meu amigo aqui de Piedade, hoje mora no exterior, mas disponibilizou sua música Autos de Piedade para a gente acompanhar. Espero que todo mundo goste das fotografias, eventualmente eu coloco ainda mais. Muito obrigado a todos, bom, tudo de bom para vocês, valeu, um Feliz Natal a todos. É lá no alto de piedade, onde o vento é a serpente, e não se vê a cor do mar, nem cor da gente, a gente vê. Vem da terra todo o seu canto, e também seu cativeiro, e bendiz em seu recanto, a rua a paz, Vem da terra todo o seu mensageiro, vem também, pra ver o seu quintal, deixa sua alma em tons, que a cor da texta e da pele traz. E lá, sim, o homem faz, com o arado e a semente, pois este a terra faz, com o arado e a semente, a terra e não muito mais, e assim é que o homem sente, e lá, sim, o homem faz, com o arado e a semente. E lá, sim, o homem faz, com o arado e a semente, pois este a terra e não há muito mais, e assim é que o homem sente. E lá, sim, o homem faz, com o arado e a semente, pois este a terra e não há muito mais, E lá, sim, o homem faz, com o arado e a semente, e lá, sim, o homem faz, com o arado e a semente, Pois este a terra e não há muito mais, e assim é que o homem sente. E lá, sim, o homem faz, com o arado e a semente, pois este a terra e não há muito mais, e assim é que o homem sente. E assim é que o homem sente. Olá, amigos, eu sou o Rogério Araújo, muito obrigado por assistir o nosso vídeo, não deixe de curtir o nosso vídeo, também inscreva-se no nosso canal, assista a nossos vídeos anteriores, e participe do nosso grupo de discussão do Facebook. Muito obrigado a todos e tudo de bom!